Pode não parecer, mas já se passaram mais de 10 anos desde que nós ouvimos pela primeira vez o bordão de um dos memes mais clássicos do Brasil. O dia que ele vê uma onça no meio da mata esturrar, o que é, tinha hora que o burrai mesmo do pipoco come no pé do ouvido, que ela dá um... Serjão Berranteiro, como ficou conhecido nacionalmente, fez história na internet e em praticamente todos os canais de comunicação por onde passou. Com seu jeito simples, sincero e, por que não, ingênuo, Serjão conquistou fãs pelo país afora e se tornou um grande ícone, deixando sua marca de forma permanente em nosso imaginário. Mas, por onde anda Serjão hoje em dia? Como é que ele está? Surgiram muitos boatos de que ele teria falecido. Será que é realmente verdade? No vídeo de hoje, eu vou te contar tudo o que sabemos e conseguimos investigar sobre o nosso querido Berranteiro. Preparados? Então, vamos lá. Serjão se tornou famoso, ou um cowboy afamado, como ele mesmo diz, depois de uma entrevista que ele concedeu à TV Goiânia, afiliada regional da Band no estado de Goiás. Foi um amigo que viu a movimentação da reportagem e resolveu promover esse encontro, pois sabia que o jeito engraçado do colega poderia render uma boa matéria. E como ele estava certo, não é? Isso aconteceu no dia 14 de julho de 2012, durante a Romaria em Honra ao Divino Pai Eterno. É uma festa católica, típica da região, que promove peregrinação de fiéis do país inteiro. As pessoas vão até Trindade, cidade da região metropolitana da capital, para fazer seus pedidos e agradecimentos no santuário destinado para esta devoção. Como parte da tradição local, muitas famílias fazem a procissão em carros de boi, um costume antigo que ainda cativa os amantes do estilo de vida caipira. Alguns chegam a percorrer milhares de quilômetros em sinal de fé e preservação dos costumes. É realmente uma festa muito bonita, viu? Vamos lá. Pois bem, apesar de Sejão viver em Trindade, cidade onde acontecem os festejos, ele estava em uma dessas comitivas. E acho que nem preciso explicar o porquê, né? Para ele é como estar em casa, perto das pessoas que, assim como ele, são amantes da música sertaneja, dos trajes típicos do cowboy e, claro, do toque do berrante que não pode faltar. Mas, além de todas essas características comuns ao matuto, Sejão tem uma que se destaca em sua personalidade. Aquilo que realmente chamou a atenção da repórter naquela ocasião. E, mais tarde de todos nós, o seu jeito turrão, bruto, sistemático. Tão corajoso que poderia até enfrentar uma onça. Aliás, não só enfrentar, mas lhe ceifar a vida. Mata a onça mesmo. Mata. Aqui tem coragem. O berranteiro, que se provou tão valente para enfrentar as intempéries e forças da natureza, tinha apenas um receio. As autoridades policiais e do Ibama, que poderiam estar de olho no seu relato e poderiam lhe causar problemas. Mas nada disso poderia impedir sua história. Então, ele prosseguiu com o caso, falando sobre os desafios deste combate e da diferença entre apreciar o animal em cativeiro e enfrentá-lo na selva. Tudo ia bem até que, para exemplificar melhor o seu ponto ainda, para amedrontar a audiência com mais um elemento ilustrativo, ele decide imitar o rugido do felino no meio da entrevista e esse foi o resultado. Perdoa o ouvido que ela dá um... Pronto. O meme estava feito. Esse foi o auge do bate-papo. Por pouco, a equipe de jornalistas não consegue mais manter a postura. Olha, foi realmente uma situação muito cômica e que destoava de todo o contexto que estava sendo vivenciado naquele momento. E o resultado não poderia ser diferente. O caso estourou e, nos próximos dias, semanas e até anos, Serjão Berranteiro passou a ser visto nas mais diversas plataformas. Naquela época, nós estávamos passando por um boom das redes sociais e da produção de conteúdo na internet de modo geral, o que fez que a reprodução dos memes se tornasse algo cada vez mais comum. O meme do Serjão era inserido na edição dos vídeos independentes, repostado nas redes, publicado em sites, blogs, enfim. Ele estava por toda parte. Mas, não foi só pela internet que ele passou, não, viu? Os meios de comunicação tradicionais, como a televisão, também incorporaram o caso e divulgaram ainda mais a sua história. Afinal de contas, foi a partir dela que surgiu a lenda do Serjão Berranteiro, não é verdade? Ele deu várias entrevistas, chegou a fazer algumas campanhas publicitárias regionais e até participou de grandes programas de auditório de visibilidade e notoriedade nacional. O caso é uma onça, porque ela é símbolo da fauna, flora e da natureza, né? Mas, quem é Serjão por trás das câmaras? Por trás do meme? Não temos muitas informações disponíveis, tá? Ele realmente leva uma vida simples, longe dos holofotes e não há muito material sobre ele. Mas, ele fala um pouco de si durante essas entrevistas que ele foi concebendo ao longo dos anos. Sistema que foi criado, minha mãe, um aliado daquele... Hum... Você já estava obedecendo, já sabia o que queria dizer. Como dissemos, ele vive em trindade, tem uma vida pacata, solitária. Serjão perdeu os pais ainda jovem, mas nunca se casou, por isso mora sozinho. Ele trabalha com a lida na roça, cuidando de animais e dos afazeres em geral, como corte de lenha, limpeza de pasto, etc. Apesar da fama, ele nunca conseguiu ganhar dinheiro com suas aparições, algo que mudasse sua vida de fato. E isso fica claro em uma de suas participações em um programa de TV. Uma equipe foi visitar Serjão e sua cidade para mostrar sua rotina e conhecê-lo um pouco melhor. Tratava-se de um programa de humor, por isso muitas brincadeiras eram feitas durante as conversas. Mas mesmo assim, foi possível apreender muitas coisas da realidade do berranteiro, principalmente as dificuldades financeiras que ele estava enfrentando. Isso aconteceu no ano de 2017. Quando a equipe chegou ao local, se deparou com uma cena deplorável. A casa que sua mãe havia lhe deixado de herança estava literalmente caindo aos pedaços. Serjão não teve condições de cuidar da residência e, infelizmente, ela foi se deteriorando ao longo dos anos. As paredes estavam trincadas, o telhado tinha vários buracos, ele sequer tinha um lugar adequado para dormir e usava um sofá quebrado provisoriamente. Mas isso já se arrastava por bastante tempo. Ele mesmo fez questão de mostrar os pontos mais críticos da construção, quase que como um pedido de socorro, pois a qualquer momento aquela estrutura poderia ceder. E se ele estivesse lá dentro, estaria correndo sério risco de vida. Mas aquela reportagem já era parte de um esforço coletivo que estava sendo feito para ajudar Serjão e, ao final, ele receberia a notícia de que teria uma casa nova. A TV Band, em parceria com uma página de humor que havia feito uma arrecadação coletiva, uma vaquinha, conseguiram construir uma casa nova para o berranteiro. Ela foi entregue alguns meses depois, também através de uma reportagem que mostrou como tudo ficou novo e seguro. Bem merecido, viu? No entanto, depois disso, Serjão desapareceu das mídias e os boatos começaram. Mas você que está aqui até agora já deve ter imaginado que ele ainda está vivo, não é? Boatos como esse sempre surgem com celebridades ou pessoas que ficam famosas subitamente, mas depois desaparecem dos holofotes, como é o caso de Serjão. No final do ano de 2022, ele concedeu mais uma entrevista para o canal aqui da plataforma do YouTube. Aqui podemos ver que o berranteiro está bem, ainda morando na casa que lhe foi construída e tocando a vida de maneira simples, como sempre fez. Agora, além dos pequenos trabalhos que ele arrenda nas fazendas da região, Serjão também é chamado para animar eventos e festas com seu berrante, o seu amigo inseparável. Além disso, podemos observar outra profunda mudança. Ele agora não é mais matador de onça, mas preservador do meio ambiente. A valentia e a bravura não deixaram sua personalidade, mas o cowboy parece ter tomado mais consciência sobre a preservação da fauna e dos animais que sofrem risco de extinção. Não devemos matar. Hoje eu quero preservar a natureza. Essa história de matador de onça já passou. Só já tirei duas e parei. Você preserva a dor. Ou apenas tomou uma dura das autoridades, não é não? Vai saber. O fato é que Serjão está bem, algo que ele atribuiu ao Divino Pai Eterno, sua maior devoção que ele ainda pratica religiosamente todos os anos. Ele ainda aproveitou o momento desta última aparição na mídia para fazer um apelo, um desejo que ele guarda consigo há bastante tempo. Conhecer seu ídolo da música sertaneja, o cantor Leonardo. Na verdade, seu sonho era conhecer a dupla, os irmãos Leandro e Leonardo, mas infelizmente o primeiro nos deixou precocemente devido a complicações geradas por um câncer no pulmão. Era conhecer vocês dois, Leandro e Leonardo, mas pelo destino, né? O Leandro foi, mas creio que está nos braços de Deus. E recentemente fizemos um vídeo aqui no canal sobre este caso. Vá lá conferir. Depois que este aqui acabar, ok? Nós aqui da Fatos esperamos que Serjão Berranteiro consiga realizar mais este sonho. Seria mais uma forma de recompensá-lo pela popularidade que ele conquistou com seu carisma, nos rendendo horas de risadas e alegria com seu jeito simples de ser. Eu fico por aqui. Até a próxima. Leonardo, dá uma força aí.